O iFood, galera, lançou no seu portal um vídeo explicativo falando como que funciona o pagamento. Eu vou deixar aqui pra vocês esse vídeo, prestem bastante atenção e no final a minha opinião sobre isso. Fala entregadoras e entregadores parceiros. Você sabe como é calculado o valor de cada uma das suas entregas? Se não sabe, vem cá que eu te explico com toda a transparência como funciona. O valor total da rota é formado pela soma dos valores de quatro fatores. O primeiro deles é a coleta do pedido no estabelecimento. Depois, a quilometragem rodada. Se o local onde o pedido foi aceito estiver a mais de 5 km de distância do estabelecimento, você recebe pelo excedente que rodou. E também o percurso até o local da entrega, que é considerado integralmente. Aí tem o número de pedidos. E por último, quando a entrega é finalizada. Esses valores podem variar de acordo com a região e a forma de entrega. E dependendo do dia da semana, os valores também podem sofrer alteração. Nós te asseguramos o recebimento de pelo menos R$ 1,50 por quilômetro em cada entrega. Ou seja, se você percorreu 5 km para chegar até o estabelecimento e mais 6,5 km até o local de entrega, vai receber no mínimo R$ 17,25. Caso o valor da soma de todos os fatores fique abaixo do valor calculado com a multiplicação de quilômetros rodados por valor do quilômetro, ele é automaticamente reajustado. Mas se for aquele trajeto curtinho, tipo, estou na frente do estabelecimento e o local de entrega é na rua de trás. Aí você recebe o valor da rota mínima, que é de R$ 6,00. Nenhuma entrega fica abaixo desse valor, independentemente das somas dos fatores ou de quantos quilômetros você percorreu. Essa é uma garantia nossa, para que você nunca receba um valor menor que esse pela sua entrega. Ah, e não esquece que o cliente pode te enviar uma gorjeta pelo app e todas elas são repassadas integralmente para você. Ficou mais claro, né? Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, aqui no Portal do Entregador tem outros conteúdos sobre transparência. E se liga aí nos próximos vídeos para saber mais sobre outros assuntos. Como vocês viram aí, galera, o iFood diz que ele paga a distância do entregador até o estabelecimento e do estabelecimento até o cliente. Ou seja, dessa maneira ele tem pagado aí a taxa de deslocamento. Ou seja, o entregador, ele recebe a partir do momento que ele recebeu a entrega, ele já está recebendo. Diferentemente de todas as outras plataformas que nós conhecemos. Porque todas, sem exceção, somente paga o entregador ou o motorista, seja o que for, a partir do momento que ele pega a entrega ou que ele pega ali o passageiro. Nesse vídeo, o iFood, ele explica, ele fala que o entregador, a partir do momento que ele aceita uma entrega ali, ele já está recebendo pelo trajeto até o local de retirada e do trajeto do local de retirada até ali a casa do cliente. O que, na minha opinião, é muito bom. Porém, vale ressaltar que muitas vezes não é o que nós vemos, né? Até mesmo pelas taxas que nós recebemos aí na plataforma. Mas, vale lembrar que o iFood reajustou e a partir do dia 2 de abril, que já é essa semana, vão começar a valer esses valores que passaram no vídeo aí de 1,50 por quilômetro rodado e tarifa mínima de R$6,00. Ou seja, como eu falei no outro vídeo aqui, para você rodar até 4 quilômetros, você vai ganhar R$6,00. Eu queria saber de você, do iFood aí, que trabalha mais no iFood, tem visto isso? Acha que o iFood tem pagado mesmo a taxa de deslocamento? Acha que isso já é válido? Na minha opinião, é muito válido e, como eu disse, já é diferente da grande maior parte. Para você que quer ter mais acesso a notícias aí do iFood, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link do próprio iFood aí do portal do entregador para você ficar por dentro dos assuntos. Vale lembrar que eu não estou ganhando nada para fazer isso, tá? Simplesmente estou dando uma dica para você, entregador. Sabe onde você pode ali encontrar as notícias? Eu mesmo não sabia dessa do iFood pagar a taxa, acabei descobrindo por esse portal, então é muito válido que você vai lá dar uma pesquisada. Bom, galera, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o like, tá bom? Muito obrigado, até os próximos e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho